Bandeirantes. Final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É amanhã às nove e meia da manhã, Flamengo e São Paulo, aqui na Bandeirantes, com narração de Ulisses Costa. Tirou, brecou, bateu! E os comentários do Datena. E vai muito longe ainda no futebol, eu não tenho dúvida nenhuma disso aí. É decisão da Copinha, no dia do aniversário da cidade, Flamengo e São Paulo, com Ulisses Costa e José Luiz da Atena. Gol! E a noite tem Rogério Aziz. Vem ouvir comigo, Ponte Preta e Santo. E tem José Silvério. Estou aqui, na Panta e Grande. Palmeiras e Red Bull Brasil. Oferecimento amortecedores na cata, fios e cabos elétricos CIO, CVC, impermeabilizante, Baltec e Sul América Seguros.